Será que o Mika Galvão e o Tainan D'Aupra serão os campeões de suas categorias? Ou você acha que é alguém para eles? Então fiquem comigo pra você ver mais sobre isso. Neste final de semana teremos adultos faixas pretas entrando em ação no Mundial e todos os dias estamos falando de duas categorias. Já falamos aqui no canal do pesadíssimo e do super pesado, do pesado e do meio pesado e nesse vídeo aqui falaremos do médio e do peso leve. Então se você não assistiu nenhum desses vídeos vou deixar no final como sugestão. Na verdade eu já falei um pouco sobre a categoria peso leve porque recentemente o Mika Galvão mudou pra ela. Ele estava de meio pesado, ia lutar o absoluto, mas teve que mudar para o peso leve. Eu expliquei isso aqui no canal, se você não assistiu esse vídeo eu vou deixar no final como sugestão. E nessa época eles não tinham lançado ainda as chaves. Mas antes de eu falar então sobre isso, a transmissão desse Mundial é pela Flow Grappling e precisa de assinatura. Mas claro que a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas. Não todas, claro, mas pelo menos a partir das semifinais nós vamos fazer. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. Então a começar pelo peso médio era pra gente ter a tão sonhada luta entre o Mika Galvão e o Tainan Dalpra. Mas infelizmente o Mika não foi para o peso médio, a gente já explicou aqui o porquê disso. Vou deixar no final como sugestão, como já avisei pra vocês, caso você não tenha visto. Então nos resta saber quem vai chegar na final contra o Tainan Dalpra no peso médio. Porque desde que ele pegou a faixa preta, ele está invicto nos campeonatos da IBJJF. Na verdade, em todo o seu cartel, ele só tem uma única derrota que é exatamente para o Mika Galvão. Por isso que a gente quer muito ver essa luta novamente entre esses dois. E o Tainan Dalpra tem uma alta taxa de finalização, principalmente finalização das costas. Ele é um atleta bem completo, que sabe muito bem quando tem que segurar, acelerar, finalizar a luta. Ele controla muito bem os seus confrontos. Ele sempre tem um ótimo controle sobre as suas lutas e por isso é tão difícil apostar contra ele. Porém, nessa categoria, temos grandes nomes presentes nela, como o Ronaldo Júnior, o Andy Morazak. Na verdade, eu me surpreendi um pouco em ver o Andy Morazak aqui. Achei que ele fosse pro leve. Temos o Tommy, o Manuel Ribamar, o Jefferson Guarez, o Matias Luna, o Iampi Capal. Eu me amarro em ver o Iampi Capal lutando. O Léo Lara, o Jaime Canuto, o Sérvio Túlio, o Pedro Maia, o Lucas Galberto. São 25 atletas inscritos e vários grandes nomes presentes nela. E uma luta muito boa que já vai acontecer de cara é entre o Iampi Capal e o Lucas Galberto. E quem vencer vai enfrentar o segundo top seed dessa categoria. O Tommy, que recentemente venceu a DCC Trials da Europa, o segundo da DCC Trials, e estará no Mundial no DCC em setembro. E o Tommy é um grande favorito a chegar na final contra o Tainan Dalpra. Porém, nessa mesma chave, temos o nome que, de acordo com a BJJ Heroes, ainda não enfrentou o Tainan Dalpra. O Andy Morazak. E apesar dele estar como o nono seed nessa divisão, assim como o Tainan Dalpra, ele é um atleta bem completo, tem uma boa taxa de finalização e ainda não foi finalizado. Tá aí, eu acho que seria um ótimo confronto. Final, Andy Morazak contra o Tainan Dalpra. E aí, quem você acha que levaria essa? Já no Peso Leve, temos a estreia do Micah Galvão no Mundial Faixa Preta. E isso é algo que muita gente está ansioso pra assistir. Ainda mais que ele pode fazer a revanche de duas das três únicas derrotas que ele tem em seu cartel. Que foi contra o Jonathan Alves, que ele perdeu no Wilde por 2x0, e contra o Tai Ruotolo, que ele perdeu no Husna Buen Championship por decisão, mas era no Nogui. Porém, tanto o Tai Ruotolo contra o Jonathan Alves ficaram na outra chave, e eles podem se enfrentar caso o Tai Ruotolo vença sua primeira luta. Ou seja, o Micah pode enfrentar apenas um dos dois, e na final, caso ambos avancem. Só que, na chave do Micah, nós temos o Matheus Gabriel, que é o segundo top seed dessa categoria. E se ambos avançarem em seus confrontos, eles podem se enfrentar nas quartas de final. E eu não sei porquê, mas eu acho que essa luta entre o Micah e o Matheus Gabriel vai ser bem interessante. Mas, afinal, o que eu imagino é que seja entre o Micah Galvão e o Jonathan Alves. E apesar de eu me preocupar um pouco quando vale pontuação, porque a melhor forma que o Micah luta é quando é sub-olho, ou seja, apenas finalização, depois do BGG Stars, eu mudei um pouco a minha visão sobre esse estilo de luta do Micah. Porque, normalmente, ele joga muitos ataques, como Armlock, Triângulo, do Scramble, que é aquela embolação. E, muitas vezes, ele acaba tomando pontuação nesse Scramble, e acaba perdendo a luta. Mas, ele jogou muito bem nesse BGG Stars 8. Ele conseguiu manter o seu estilo ofensivo, indo pra frente, buscando finalização. Então, eu estou bem ansiosa pra vê-lo nesse Mundial. Nessa categoria, alguns dos grandes atletas inscritos que foram listados pela IBJJF são Jonathan Alves, Matheus Gabriel, Mika Galvão, Tai Ruotolo, Lucas Valente, Márcio André, o Ispen, Igor Feliz, Levi, Jantas Gracie, Hugo Marques e Marcelo Fausto. E agora, eu vos pergunto, e aí, em quem apostar na categoria peso médio, peso leve do MyFightBat, que é uma casa de apostas voltada para o grappling? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre o Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separar esses três vídeos aqui pra você. Como eu já vim informando anteriormente, um é falando sobre essa mudança do Mika Galvão para a categoria peso leve, o outro é falando sobre o pesadíssimo e o super pesado, e o outro é falando sobre as categorias peso pesado e meio pesado. Então, se você não assistiu nenhum desses vídeos, assista, porque eu recomendo. Tchau, tchau.